E aí galerinha quem fala aqui é o Kotaro Heitokiri com mais um vídeo para vocês resolvi trazer para vocês com acesso antecipado e sumos de Eterna é o mesmo do desse que nós já trazemos para aí para vocês no canal só que esse agora é com o rei das trevas tá então vamos lá beleza bom para quem não viu o primeiro vídeo tá galerinha desse jogo eu vou deixar na descrição tá para vocês verem tá esse aqui é basicamente é um DLC dele se for olhar né mas é com rei das trevas aí E 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 no primeiro vídeo galera eu já explico como é que funciona a mecânica dele tá é eu vou tá rodando aqui em Full HD é a análise aqui som temos controle a gente pode jogar tanto no teclado e tanto na manete tá então vamos lá e já por enquanto a gente tá sem a arma E aí E aí E aí E aí E aí E aí e como no primeiro vídeo galerinha a gente vê que o os gráficos é extremamente bonito é bem desenhado dá a música Opa tá certo a é um dash é não tinha como né beleza beleza pegamos a espada e aqui parece que melhorou bastante o o tempo de resposta tá bem mais rápido O gráfico continua respondendo bem, não tô sentindo oscilação nem nada. Ok, espada básica, tem dois slots ali pra aprimorar. Ah, agora que eu vi esse negócio em cima, beleza. Tá, gente, barrinha em cima ali é de sangue, ali são os comandos, né, pra cada habilidade. Como no primeiro jogo, galerinha, a gente sabe que é um Hulk Slyke, então a gente vai ter muito esse negócio de ir e voltar. Tá, aqui a gente tem, a gente pode comprar. Hum, o jogo não tem PT-BR, mas tem espoial, então dá pra entender. É... Muitas coisas estão... Algumas coisas estão traduzidas em português, outras ainda não. É... Hum... Infelizmente ele não tem grana. Ah, esse é um... Ela é forte, né? É... Os bichos também estão bem mais resistentes. Tá, a gente tem um mapa. Hum... A gente tem... Tá, tem um inventário, tem estatísticas ali, diversidade de ataque, probabilidade de crítico, dano crítico, defesa, impulso, salto, velocidade, movimento e sorte. Hum... Semente básica. Hum... O que mais que a gente tem? Só. Como que é acesso antecipado, galerinha? O jogo ainda não tá... Pronto, né? Então... Pode ser que vai vir... Mais modificações. Opa! Beleza. É... É... Precisamos no curar, hein? Será que dá pra curar com essa... Usar essa semente ali? Não dá, né? Não, não dá. É... Assim que o jogo estiver... Lançado... E o jip que tiver... Pronto, galerinha. Que eu vou trazer pra vocês ele completo. Pra ver... As modificações. Beleza. Opa! 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 De novo, hein? Opa! Opa! Hum! Música Ai Deus caridade Então vai ser no mesmo esquema né? Recuperar nossos poderes. Ah, melhor. Agora nossas habilidades aqui. Tá, a gente tem ataque básico ali, atividade crítico. Tá, a gente não pode comprar nada, né? Precisa de 100. Isso aqui é o que? Camerinha. Tá, isso aqui é pra aprimorar. Custa 4? Eu não tenho. Tá. Diagrama de arma e esse aqui é o que? Tem um escudo, né? Dá pra interagir? Não, não dá pra interagir. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Hum. 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 Abertura 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 Perdoa Abertura Abertura Outro load. Ah, mas cada semente vai... Faz a gente ir pra algum lugar, né? Valeu. Beleza. Beleza. O jogo... Como que é a sessão antecipada, galerinha? Ele pode estar dando algumas osciladas aí. Tá, mas isso é porque o jogo não tá pronto, tá? Hum... Recupera a espada. Lançamento. Mais de 50 de dano. Ninho. O esquema é interessante, hein? Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Lançando. Nossa! Nossa, você vai longe, hein? Agora que eu vi... Agora que eu vi esse spin aqui embaixo... Deixa eu ver se... Curioso com uma coisa aqui... Opa! Beleza! 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 Aqui a gente já veio... Já pegou... Agora vambora, né? Ah! Agora que eu percebi ali, hein? Euzinho ali, eu posso usar o quê? Dá pra puxar de novo... E tem a X ali, é o quê que é, hein? Ah! É um telepoto! Teleporte! Ah! Agora que eu saquei ali, então... É um teleporte! Ali a gente não tem cura por enquanto... Tá... Espada Mestra... Aumenta o dano... 50... É... Mas a gente não tem grana, então... Não adianta! A vantagem dessa espada, por enquanto, é que a gente... Que a gente joga, os inimigos pegam fogo, né? Beleza! Beleza! Isso! Mais um pouco e não morre! Ah! É... É... T gaspa. Abertura 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 Beleza, voltamos pra cá de novo. Tem alguma coisa pra cá? Não. Então toda vez que a gente morrer a gente vai voltar pra cá, então tá de boa. Tem 67 ainda. Ahn... Não tem. Abertura 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 Tá ok, ahn... Tá, então cada genes aqui, cada semente que a gente usa, a gente vai com essa bonificação... Que ela oferece, então a cada bonificação que a gente tiver aqui... Bateria genética... Ah, ele gasta 50! Não, não vou gastar por enquanto não... Caos, mais cinco de caos... Tá, caos... São três sementes, né? Mais cinco de caos... Matéria escura... Beleza... Dogma, dogma... E runa... Beleza... Ok... Vamos lá... Temos dogma e matéria escura... Vou colocar dogma primeiro... Como o Rogue is like galerinha, os mapas sempre vão ser aleatórios, tá? Tá, pra mim... Uma coisa que eu percebi aqui, ó... Quando a gente joga a espada... Vai ter esse círculo, ó... Se não tiver... A gente não tiver nesse círculo... A gente não consegue teleportar, ó... Aqui eu já... Já posso... Então... Uma dica também... Tá, serviram muito rápido, hein? Beleza... Acabamos dez de sangue... Tá... O dogma ali é pra... Ter... O ouro, né? A gente tem ali quinhentos e quarenta e três... Essa... Essa semente influencia... Mais cinco porcento de salão por causa do inimigo... Tem um tempo ali também, mas não... Hum... Eu acho que não adotera muita coisa, não... Tá... Fruta duradeira... Recupera vinte e cinco do sangue... E pode guardar e consumirá... Se necessário... Hum... Que lê... Tá... Vamos... Recuperar nosso sangue... Valeu... Então... Vai ter sementes aqui que vai recuperar nosso sangue... Beleza... Opa... Já conseguimos uma semente... A barrinha roxa ali... Em cima dos pontos ali... Os pontos não... Em cima do... Da numeração... É o tanto que a gente... Junta pra poder fazer uma semente... Então quanto mais a gente... Juntar ali... Mais semente a gente vai ter... E cada semente vai ser uma bonificação pro... Cenário... Tá... Boa... A E.T. Pravado! Eu estou... Nem olhando muito o mapa não... Galerinha... Porque... Como que o cenário é aleatório... Hum, basicamente não vai adiantar muito ficar se preocupando muito com o mapa agora não. Hum, não tenho. Olha, veneno ia ser bom, hein. Esses 3.000. É, meu amigo, eu não tenho. Eu precisaria de mais uma semente, né. Não vai. É, não dá, né, meu jovem. Você vai caindo aí. Não vou nem insistir. Tô com pouco sangue. Tá. Tá aqui em cima. É pra comprar espada. A gente não tem grana. Tá, deixa eu ver aqui. Tá ali a espada, ali a shield, habilidades, né. Hum, agora tem um olho. Então a gente pode descer. Opa. Opa. Beleza. Oh, caniça. Vamos lá. Vamos ver. Home. Vamos, vamos. Chaos. dá para melhorar alguma coisa aqui? Ah, dá! Dano! Logitividade, sangue, probabilidade de crítico? Hum, 5% só é muito pouco, né? 15 de sangue, tá? Vamos ter dano! Isso foi tudo, hein? Não, não tem! Não tem! Pra cá não vai! Bom, por enquanto, galerinha, acho que é isso aí! Acho que deu para a gente ter um pouco de noção como é que esse jogo vai estar! Vamos esperar o jogo ficar pronto aí, né? Para poder trazer o jogo completo para vocês conferirem! Então é isso aí, galerinha! Espero que vocês tenham gostado ou não! Não deixe de comentar! Vou deixar na descrição o primeiro vídeo desse jogo para vocês verem como é que ele é! E até esse aqui tá pronto, né? Com certeza vai ter mais coisa, vai ter mais recurso! É... com certeza vai ter muito mais coisa! Principalmente uma música diferente também, né? E... mais cenários, né? É... então é isso aí, galerinha! Como sempre, não deixe de comentar, dar um tapa no likezinho, galerinha! Isso ajuda demais! É grátis! É grátis! E isso só incentiva a gente a fazer mais conteúdo como esse! E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal! E dá... uma força aí para nós! E aí... e esse! Esse... E esse... Morrer de sangramento! Legal! Já era! É... então é isso aí, galerinha! Eu quero ouvir o time saindo aqui! Falou! Até mais! E... Sayonara Bom, 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 bom Tchau. 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 Tchau.